O Frente a Frente desta semana recebe o secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz. Ele fala sobre a situação econômica do Estado e faz projeções para os próximos quatro anos. É claro que para fazer frente a um déficit financeiro, falta de dinheiro para pagar as contas que são nossas, vai ter que se fazer um sem número de medidas. Quando tem um problema deste tamanho, gigante como este, quase que insuperável, é natural que a gente possa admitir que todos percam um pouquinho para que no futuro todos nós venhamos a ganhar. Frente a Frente, nesta terça às 10 da noite e também pela rádio FM Cultura, 107,7.